Com todas as sortes de bênçãos, melhor dia! São 11 horas e 40 minutos aqui no Rio de Janeiro, está uma ambiência extremamente favorável, claro, não poderia ser diferente, e aqui estamos nós, Gegê Taon, com o programa Gotas de Sabedoria. Deixe-me dar boas-vindas aos mais novos inscritos, de semana passada para cá, mais 400 inscritos já entraram, se inscreveram e já fazem parte desta vida maravilhosa da graça de Deus. Quero agradecer também a três novas pessoas inscritas no canal, que estão agora comigo fazendo parte dos parceiros do bem. Parceiros do bem são aqueles irmãos que se unem no propósito de fortalecer o trabalho em graça, de fortalecer os irmãos que são assistidos pelo nosso trabalho. Muito bem-vindos a todos os parceiros de bem. Obrigado pelo seu amor, pela sua contribuição, pela sua generosidade. Avisa aí que Gegê está on com o programa Gotas de Sabedoria. Vamos ao tema, sem muitas delongas. Deus, o eterno Yao, o Criador, é bom e mal? Como assim? Como que pode um filho pensar que a responsabilidade da tragédia humana é atribuído ao Eterno? Como podemos dizer a uma mãe que teve a sua filha estrupada e violentada e falar com ela? Tudo isto que está acontecendo, a sua filha foi violentada, vai precisar de um tratamento psicológico, a sua filha ficou com distúrbios mentais, violentada, aos 10 anos de idade. Isto foi Deus que escreveu essa história de horror para a sua filha. Como podemos imaginar que Deus escreveria uma história dessa? Então, na história da evolução temática do entendimento da Bíblia, em momento nenhum Deus compactua com o erro. Na história da humanidade, em momento nenhum vemos Deus ter prazer no mal. Muito pelo contrário. Todas as histórias bíblicas, quando um homem insurgiu contra a vontade soberana do pai, ele corrigiu e disciplinou. Quando eu corrijo e disciplino o meu filho, eu estou dizendo que isso que ele fez não foi da minha vontade. Então, existem correntes teológicas, desde Martinho Lutero, que correntes filosóficas se insurgiram e vão continuar se insurgindo contra a cerca do caráter do pai. Jacob Armênios pensava de uma forma. Dizia que não, que o homem podia rejeitar a salvação. Calvino dizia que não, que Jacob Armênios estava errado e que a salvação é incondicional. Todos esses pensamentos estavam no campo teológico. Então, é passível de debate. Agora, quando um pensamento, ele foge do debate teológico, nós devemos considerar como uma seita, uma anarquia no pensamento e entendimento pessoal. Nós não somos guiados pelo que eu entendo acerca do pai. Nós somos guiados por aquilo que o pai diz a seu respeito. Eu quero começar brevemente esta nossa conversa, essa gota de sabedoria, analisando um texto bíblico. Vamos lá. Marcos capítulo 10, versículo de número 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo de número 18. Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom se não um. Ali disse Yau. Deus, o Eterno. Então, Deus, o Eterno, o Criador, ele não tem uma dupla personalidade. Deus não tem um caráter dúbio. Deus não pode ser bom e ser mal, porque nele não há sombra de variação. Talvez você que me ouve deve tentar justificar que você vê Deus mal, porque nós, os filhos, não vemos Deus mal. O meu filho não me vê mal. O meu filho me vê um homem que disciplina quando ele errar. mas eu não tenho uma trajetória de mal para o meu filho. Meu filho, quando nasceu, eu não disse assim. É, esse é o meu filho. Ele vai nascer, vai ser um traficante de drogas, vou contribuir para isto, ele vai ser preso, vão espancar e, quando ele sair da prisão, vão dar dez tiros nele e ele não vai ter como ser enterrado. Eu não tracei essa trajetória para o meu filho. Ora, se eu que sou humano e tenho tendências carnais má, o meu filho pede pão, eu não dou pedra. Ele pede peixe, eu não dou serpente. E foi o que Alcha diz em Mateus 7, 9. Poderíamos pensar que Deus e o único que é bom, Marcos 10, 18, poderia desejar algo mal para mim? Em hipótese alguma. Nós, em graça, não vemos Deus assim, até porque não tem base bíblica para isso. Tem interpretação pessoal, corrente de pensamento e não doutrinária, dizendo que a tragédia humana são responsabilidades de Deus. Era como se um homem matasse uma mulher e a polícia o prendesse, ele dizia, fiz isso, porque Deus escreveu isso para mim. Então, isto é contraditório, porque não tem como provar isto. É, mas e aquela passagem aonde Davi disse, todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda? Foi Deus que disse? Podemos fazer uma doutrina de um Deus mau baseado no que Davi disse? Ora, o que Davi disse está estabelecido como doutrina para a minha vida? Nós somos guiados por que Davi fez e falou? Ou nós somos guiados pela graça de Deus? Ora, se somos guiados pelo que Davi falou, Davi mandou Urias matar, Davi mandou Joab matar Urias. Ora, se fomos guiados pelo que Davi disse, vamos adulterar, porque Davi adulterou com Betseba, mandou chamar Betseba. A frase em que Davi disse, todos os meus dias foram determinados quando nenhum deles havia ainda, não pode ser aplicado como doutrina acerca do caráter de Deus. Por quê? Porque não parte de Deus para os homens e sim dos homens para Deus. O que parte do homem para Deus é uma corrente de pensamento ideológico no momento em que Davi estava ali naquela inspiração. Porque se não, vamos entender então que Deus escreveu que Davi fosse adúltero, contrariando a sua própria lei no momento em que o próprio Deus disse, não adulterarás. e aí entra o conflito. Ora, se Davi vivia debaixo da lei e a lei dizia a Davi, não adulterarás. E se todos os dias de Davi fossem escritos e determinados por Deus e isto então serve de base para que eu diga que Deus escreveu o mal para você, então Deus aqui entrou em conflito. Por quê? Porque o Deus que disse para não adulterarás escreveu segundo a corrente de pensamento que Davi fosse adúltero com Betsema. Porque se todos os dias da vida de Davi foram escritos e determinados por Deus, esse Deus aqui tem um caráter dúbio. Porque ele disse a Moisés, diz ao povo não para adulterar. Ora, e escreve no script de Deus Davi vai ser adultero, vai adulterar com Betsema. É claro que na onisciência do pai, por ele saber que Davi tinha uma carne tendência, tem uma carne tendenciosa ao pecado da carne, ele escreveu lá atrás, diga para não adulterarás. Davi está debaixo disso. Tanto é que Davi quando adulterou foi passivo de correção. E então, como o que Davi fez não estava nos planos para ele, Deus mandou o profeta Natan, mandou o profeta Natan repreender Davi. E então Davi estava lá e o profeta disse, olha, vai ser disciplinado, cara. Por quê? Porque tu cometeu adultério, você mandou matar Urias. Ah, mas isso não foi Deus que escreveu para mim? Não. Deus não escreve o torto por linha torta. Não. Isso são correntes de pensamentos. Deus é bom sempre. E por ser bom, ele disciplina, ele corrige e açoita a todo que recebe por filho. se nós acreditarmos que Deus escreveu qualquer lixo para nossas vidas, não iremos desviar deles. Se eu acreditar que Deus escreveu que eu posso então adulterar que uma vez adulterado foi Deus que escreveu, eu entro em conflito com Deus, com a sociedade, com aquilo que é plausível, com aquilo que é sensato. Então, nosso entendimento, ele não está baseado no que um homem diz acerca de Deus. O nosso entendimento está baseado no que Deus diz acerca do homem. No antigo pacto, não podemos pegar uma passagem bíblica dita por um homem e fazer dela uma doutrina acerca do caráter do pai. Deus não é homem para que minta. Se Deus disse para não adulterar no antigo pacto, o adultério não era da vontade do pai. Correto? Claro que é correto. Então, Deus não pode ser mau e pode ser bom. Deus é bom, estabeleceu princípios de temor, ele não quer que a minha natureza esteja ativada, Deus quer que eu faça morrer a minha natureza humana, foi o que Paulo trouxe como doutrina para a igreja, formada no primeiro século da era cristã, é o que é sensato se viver na sociedade que nós vivemos hoje, não podemos responsabilizar Deus se um homem for pego com um pacote de cocaína e dizer Deus escreveu isso para mim, Deus não é responsável pelo tráfico de drogas, Deus não é responsável pela prostituição, Deus não é responsável pelo homicídio, muito pelo contrário, a responsabilidade disso ensinou Paulo a igreja dos gálatas e ensino eu baseado com aquilo o que o evangelho diz que prostituição, homicídio, bebedice, são obras da carne, talvez você possa me falar então, ora, Deus disse que ele faz o bem, faz o mal, cria paz e faz todas as coisas, disse a quem? A Ciro, no que Ciro iria fazer, talvez você diz, é, mas Deus mandou um anjo matar 185 mil num campo assírio, Deus não estava praticando mal contra os seus filhos, Deus estava fazendo juízo contra uma nação inimiga, assim como você vê alguém se entrar na sua casa, estrupar os seus filhos, e você vê, e não tiver outra saída, se você não andar em sua defesa pessoal, então, legítima defesa é algo que você pratica em proteção dos seus familiares, Deus não exerceu o mal, Deus exerceu juízo contra o povo inimigo do seu povo, não há nenhuma base bíblica na história, em que Deus disse, Geraldo, eu vou escrever para você, você adulterar, eu vou escrever para você matar, e quando você fizer isso, a justiça brasileira não vai te fazer nada, porque você está debaixo da minha vontade, muito pelo contrário, no salmo 89, Deus disse a Davi, preste atenção, não é que partiu de Davi para Deus, a expressão todos os dias foram escritos e determinados, não é doutrina para a igreja, é uma frase de Davi para Deus, na verdade Davi estava salmodeando, era um poema, uma declaração de amor, não é uma doutrina para a igreja, você só pode afirmar acerca do caráter de Deus quando algo parte de Deus para os homens, é o que é a revelação da graça de Deus, no contrário, isto é um pensamento, uma ideologia sem base bíblica de Deus para os homens, pensando em frases arranjadas para dizer que a responsabilidade de tragédia ou do que o homem comete com o mal é Deus e não é, é a carne, Galatas capítulo 5 versículo de número 29, o apóstolo Paulo diz que as obras da carne são conhecidas, ele não diz as obras de Deus, ele não diz o que vocês fazem é o Espírito Santo na vida de vocês, porque senão o Espírito não seria santo, seria o Espírito imundo, é isso que determinadas correntes fora do Evangelho quer que você entenda, que o Espírito então é imundo, porque prostituição não a prostituta é um Espírito de imundice, a pessoa se prostituir, vender o seu corpo, você pode tentar, tem como, você que me ouve, achar que uma mulher se deitar com dois, três homens drogadas, vendendo o seu corpo, é a vontade de Deus para a vida dela, é contrariar toda a história bíblica, é dizer, é dizer que o Evangelho é a favor disso aí, e não é, a prática do homossexualismo não é a vontade de Deus, Deus não nos chamou para impureza, mas para santificação, quem rejeita essas coisas, pregou Paulo aos Tessalonicenses, rejeita o Espírito Santo, então, Deus não é mau em momento nenhum, Deus exerce juízo das nações fez isso até 70 contra o seu povo, e aos seus filhos, Deus deixa muito claro, fazei morrer a vossa natureza terrena, Colossenses capítulo 3 versículo 5, Romanos capítulo 12, ele diz para apresentar os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o culto racional, para que você renove a sua mente, não viva como os demais gentios, na lascivia, na ignorância, na impureza, é isto o que diz o Evangelho, agora, você pode me falar, ora, então quer dizer que Deus não é soberano? Claro que é, ele colocou, quando você quer dirigir uma nação, você coloca o que? Você coloca leis para governar esta geração, esta nação, por exemplo, a nossa nação é soberana, se entende assim, e o que é que rege esta nação? As leis, essas leis dizem que não podem matar, não podem roubar, embora o homem mate e robe, o que acontece com ele? Vai preso, assim Deus, Deus disse por meio do Evangelho, Deus disse perfeitamente às claras, olha, vocês fazem morrer a vossa natureza humana, que é a prostituição, lacívia, impureza, e se o homem insistir nisso, será penalizado, porque Deus disciplina, corrige e açoita a todo aquele que recebe por filho. Não há base, há expressões de homens para Deus, no caso de Davi, há expressão de Deus para uma determinada situação, como foi para Ciro. Isaías 45, 7, Deus não está falando com Israel e Deus não está falando com a igreja, Deus está falando com Ciro, um rei pagão que na empreitada dele, Deus ia fazer isto. Então isto é quem tem a mente iluminada e vê o seu pai espiritual que não pode ser mal. Em momento nenhum a Bíblia diz isso. Agora, o que a Bíblia deixa claro é que Deus exerce justiça quando a nação de Israel era invadida, era um ato disciplinador, mas o próprio Deus ia lá e fazia juízo, assim como levantou Ciro, assim como levantou o Tito com a sua espada no ano 70 e para os filhos, para os filhos provisão, proteção. O Evangelho de Paulo é claro, diz que vocês são conduzidos em triunfo e vocês vivem em perfeita vitória. O Evangelho revelado é claro, isto é, a revelação da graça para os filhos, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nada pode separar vocês do amor de Deus. Não existe nenhuma hipótese em graça de dizer que Deus escreve o mal para os seus filhos. Isto é uma corrente de pensamento extraído de versículos que parte do homem para Deus, nunca de iaxa para os seus filhos. Em hipótese nenhuma, não tem como se comprovar isso. O que se comprova é que Deus é bom o tempo todo. O que se comprova é que você, se o homem for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Foi o que Paulo trouxe como revelação para a igreja. Deus é bom o tempo todo. Ele não pode mentir. ele chamou a Abraão e disse olha, não tem ninguém por que jurar, eu juro por mim mesmo, certamente te abençoarei a ti e a todos os seus descendentes. Paulo traz como revelação os gáratas dizendo, em Abraão todas as famílias da terra são benditas. Ele não disse malditas. E por que as pessoas então metem os pés pelas mãos? porque a vida terrena é feita de escolha. Eu escolhi vir com esta linda camisa do meu time que empatou ontem. Deus não manda nisso, sou eu que escolho. Deus não tem time. Então, eu é que sou o responsável e sou eu que suporto o dano das minhas escolhas. Se escolher o bem, certamente colherás o bem. se fizeres o mal, teme a justiça. Não traz a espada de balde. Foi ao que disse aos judeus. Eis que diante de vocês coloco, olha, de Deus para os homens. Não é doutrina de homens para Deus como salmista. Eu escolho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida. escolham a bênção. Mas ele deu a oportunidade de escolha no plano físico, no mundo espiritual. Ele é soberano e se você infringir aquilo que ele estabeleceu, disciplina, correção e ações. No melhor dia de nossas vidas, começando uma segunda-feira debaixo desse Deus de amor a João, o apóstolo, disse, Deus é amor e nele não existe trevas. Paulo, o apóstolo dos gentios, disse, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tiago disse, ele é o pai das luzes em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. beijo do GG. GG ta on, 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 beijo do GG.